Neste vídeo vou explicar como instalar a linguagem Python no computador. Então, em primeiro lugar, vamos ao site www.python.org. Se inscreverem python.org no Google é logo a primeira ocorrência. E no segundo separador Downloads, se tiverem Windows no vosso computador, bastará clicar aqui onde diz Python, neste caso a última versão, 3.10.6. Se tiverem outro sistema operativo, então procurar aqui qual é a versão adequada. Ao clicar, transferem então um aplicativo. E depois seguem os passos de instalação. Neste caso não vou mostrar, porque já tenho a linguagem Python instalada. É um processo simples, que demora cerca de um minuto. Vou cancelar aqui a instalação. Para além de instalarem a linguagem Python no computador, vou instalar também o ambiente idle. Permitirá escrever e executar programas diretamente no computador. Vou dar um exemplo. Então aqui nesta pasta guardei o programa Hello, que tinha sido criado com a calculadora. Como a linguagem Python já foi instalada, ele aqui já é identificado com o logotipo. Vou, com o rato, clicar do lado direito. E aqui na segunda linha, edit with idle. Automaticamente vai aparecer então aqui uma janela, que é o editor dos programas. Até onde se escrevem os programas. E cá temos então aqui a instrução print Olá Mundo. Para executar, tenho aqui o run. E abre-se uma segunda janela, que é então o shell. Que aparece aqui em cima, idle shell. Onde o programa é executado. E cá está então a mensagem Olá Mundo. Bom, se eu quiser criar um novo programa, eu posso sempre abrir aqui o meu Hello e fazer um novo programa aqui, Save As. Vou, por exemplo, escrever um programa chamado Obrigado. Que, vou apagar este aqui totalmente, mas vou fazer algo parecido. Portanto, print. Portanto, é um programa que vai escrever a mensagem Obrigado. Cá está. Vou executar o programa só para mostrar. Aqui run. Vai guardar o programa. E então, novamente, na outra janela, no shell, aparece então aqui a mensagem Obrigado. Bom, em alternativa, se não tiverem este programa Hello previamente, quiserem abrir estes dois ambientes, podem sempre, aqui no canto inferior esquerdo, Então, no ícone do Windows, procurar, na letra P, o Python. Cá está, a versão que instalei há pouco, versão 3.10. E aqui, logo na primeira linha, o idle. A diferença é que, neste caso, a janela que aparece não é o editor, mas sim o shell. O que obriga, para abrir o editor, portanto, temos que vir aqui ao file e fazer aqui um novo ficheiro, new file. E agora sim, esta segunda janela que abriu é o editor. Portanto, eu aqui podia escrever um programa, que depois seria executado no shell. Vou fechar. Bom, agora relativamente à calculadora, se eu quiser enviar este programa para a calculadora, vou explicar como se faz. Portanto, cá estou no emulador da calculadora. Vou procurar o menu da memória. Vou entrar aqui na memória. E procurar esta opção, então, importar e exportar. F3. Neste caso, eu quero importar. F1. E vou procurar aqui no meu computador, onde está o programa que quero importar para a calculadora. Neste caso, é este programa que fiz há pouco. O Obrigado. Vou guardar aqui, simplesmente, na raiz da calculadora. Vou simplesmente fazer save. F1. Processo também muito rápido. Exit. E agora, reparem, se eu for ao menu Python, vou entrar no menu Python, já está disponível o meu programa Obrigado. Já agora vou experimentar. Open. Abrir F2. E vou executá-lo. Novamente aqui, Run F2. E cá está. Estou agora no shell da calculadora. O programa foi executado e escreveu a mensagem Obrigado.